Cantei assim comigo, ó Eu quero as mãos lá em cima Pra gente deixar marcado esse momento Poeira 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 Eu quero ouvir mais uma vez Poeira Canta! Poeira 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 Tira o pé do chão, Salvador Poeira 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 Chegou no meu espaço Mandando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso De prazer E aí, galera, diz Poeira, poeira, levantou poeira Eu quero ouvir mais uma vez Poeira, diz aí Poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira Levantou poeira Poeira, levantou poeira Levantou, levantou poeira Dançou, dançou, dançou E aí, galera, diz aí E aí, galera, diz aí Cantem assim comigo, ó Eu quero as mãos lá em cima E aí, galera, diz aí